Olá pessoal do nosso canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje estamos aqui para atender a dúvida do nosso amigo Edson Vieira, inscrito aí do nosso canal, que tem dúvida como fazer o rebaixo para instalar dobradiça usando a tupi. Tupi iluminador. Então a gente vai mostrar dois métodos aqui, que a gente consegue fazer. A gente usa bem pouco aqui na mercenaria, instalar dobradiça, porque a gente não trabalha com portas, instalação de portas, essas coisas. Mas às vezes tem algum móvel que a gente vai fazer que demanda instalar dobradiça. Então a gente tem duas formas de fazer. Uma forma é usando somente a tupi, como eu mostrei para vocês aqui, e a guia dela. Deixa eu pegar aqui, usando essa guia aqui, que é uma das formas de fazer. Mas a pessoa tem que ter uma boa habilidade, tem que ter um costume muito grande com a tupi, para fazer um serviço bacana. E a outra forma é esse gabarito aqui. Esse gabarito aqui. Esse aqui eu tenho ele aqui bem simples, ele tem um batentezinho aqui, simplesinho. E eu vou aproveitar o vídeo para mostrar como a gente faz o rebaixo manual simples, sem o gabarito. Vou aproveitar o gancho do vídeo e vou mostrar como é feito esse gabarito aqui. Esse gabarito é para quem não tem tanta habilidade com a máquina. Às vezes está começando, eu sugiro que trabalhe com esse gabarito. É mais seguro e fica um serviço bem feitinho, bem perfeito. Entendeu, pessoal? Então eu vou, primeiro, antes de seguir para fazer o rebaixo lá, eu vou estar mostrando como é feito esse gabarito aqui. Certo? Vou mostrar primeiramente o que vocês vão precisar de material para estar montando esse gabarito. Coisinha simples que, no meu entender, não fica nem R$10,00 de material. Ó, pedacinho de MDF 6mm. MDF 6mm, né? É 19,5 por 30,5, pode ter outras medidas, pessoal. Só estou mostrando o que a gente usou aqui. Mais dois pedacinhos de MDF. Dois pedacinhos de MDF 7 por 13. Dois pedacinhos de MDF por 13. Um outro pedacinho de MDF de 5 por 30,5 cm. Isso é tudo retalho, pessoal. E mais um pedacinho de MDF. Eu vou fazer esse gabarito aqui para prender com sargento na porta, para quem vai sentar a porta. No meu caso, como eu não utilizo a porta, eu não posso utilizar isso daqui, porque às vezes não tem espaço. Mas para a porta, isso aqui é o ideal. E mais um pedacinho de MDF de 9 por 40, certinho, pessoal? Então, aí a gente vai dar andamento em estar fazendo esse gabarito aqui e explicar para vocês cada montarzinho e por que é feito. Certinho? Bom, pessoal, vamos dar um montar de gabarito aqui. Primeiro passo, nós vamos montar uma parte do gabarito, e depois uma parte do gabarito, e depois uma parte do gabarito, eu vou fazer as marcações que a gente vai montar aqui. Primeiro passo, nós vamos trabalhar com... com esse gabarito aqui, um gabarito de típicos, de trigo de centímetro. Está até arriscado aqui, e esse gabarito vai ser colado ou parafusado. Pode ser decontolo ou parafusado. Eu vou fazer o gabarito aqui, para remontar o gabarito, e depois eu vou colocar parafusado em seguida, para ficar uma coisa bem intensiva. Então, vamos lá. Está colado aqui, está lembrando, pessoal. É só para... ela ficar onde a gente envia, depois vamos parafusar, e vamos parafusar. com ele. com ele, muito legal. com ele. E aí, tem? Obrigado. 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 Por enquanto é só isso. Desupir. A gente vai fazer um corte agora, logo em seguida. Usando a sua dobradiça. A dobradiça que você tem hábito de usar aí. Pode ser menor, pode ser maior que essa aqui. Vai vir aqui agora. Vai fazer essa marcação. Vai riscar aqui. Esse risco aqui não tem tanta influência, mas esse aqui sim, viu pessoal. Esse aqui é o risco que vai determinar a precisão aí do seu gabarito. Certo? Certo. Eu vou riscar a lateral aqui. É... Para quem é perfeccionista e gosta das coisas muito bem feitinho. Aí já não vai ficar bacana. Esse meu gabarito aqui. Você pode reparar aqui. Você pode reparar que a tupia comeu um pouquinho do risco. É... A minha dobradiça fica um pouquinho folgada lá dentro. Eu não vejo problema nisso. Mas tem gente muito perfeccionista que vai... É... Não vai gostar disso daí. Nós vamos tentar fazer o mais justinho possível aqui. Tá? Então vamos lá. Pronto. Ainda passou um pouquinho, viu pessoal. Mas eu acho que ainda vai ficar bacana. Aí deixa o seu tupia quietinho aqui. Vamos soltar. Vamos soltar aí. Soltar o gabarito que ele estava preso. E agora a gente vai colar o outro batente aqui. Pessoal, aí segura o tupia com a fresa encostada no final do rasgo. E aí você cola o batente. Guardar um pouco, né? Guardar um pouco, né? aqui. Ó. Se ir a parte de cima e a parte de baixo. Agora, vamos fazer os reforços com o parafuso. Vamos lá. Vamos lá. E aí... Vamos lá. Então pessoal, a gente já reforçou Vamos partir aqui agora para a gente limpar aqui Onde a gente vai ter que ter acesso visual ao trabalho depois que o gabarito estiver pronto Então eu vou marcar com a dobradice mais ou menos Até onde eu quero que limpe Normalmente a gente utiliza o rebaixo dessa extremidade da dobradice para lá Então eu vou marcar aqui que eu vou limpar essa área aqui Mais ou menos eu vou limpar até aqui Mais ou menos, tá? Vamos prender ela aqui de novo Prender o gabarito aqui novamente Depois a gente vai dar um acabamento nessas laterais E vai ficar uma coisa bonitinha Vai levar lá na serra Vai parar esses excessos aí Quando for utilizar a tupi, não faça Não utilize sem a peça estar presa, pessoal, que é perigoso Então aqui ó Já tem o batente Agora simplesmente a tupi vai trabalhar dentro desse espaço aqui É... Desse lado aqui, pessoal, não é necessário pôr o batente Porque a porta vai terminar antes da tupi bater alguma coisa Então você vai... Que vai mandar Que vai determinar o que você vai fazer É a porta lá Então a gente vai limpar até aqui Mais ou menos até aqui E onde você vai ter acesso a visualizar a porta, tá? Quando for... Porta ou qualquer outra coisa que você for utilizar Será uma ponta da vida Vou fazer um risquinho aqui pra tentar seguir ele, pessoal Que aqui esse corte ele é feito a mão livre É... Não tem necessidade de ficar retinho Pode ficar um pouco ondulado, não tem problema Mas é... Vamos tentar fazer uma coisa bem bacana É... Uma coisa bem bacana Deixa você passar Vamos tentar fazer uma peda tir Ficou bastante ondulado Dá pra acertar isso daí Se quiser colocar um guia Mas não ver necessidade Depois quando a gente instalar o guia Na tupi A gente pode até fazer isso Mas basicamente o gabarito é esse Esse buraco é simplesmente Pra ter o acesso visual A dobradiça Vai encaixar aqui dentro com uma certa folguinha Que eu comentei com vocês Quando vocês forem fazer O seu gabarito O mais justo possível que você deixar Vai ficar um serviço mais Vai ficar um trabalho mais refinado depois No caso aqui ficou um pouquinho largo Ainda Mesmo Problema que ficou no outro Mas Depois vocês vão ver no resultado Da que a gente for fazer a demonstração lá Na porta A gente vai fazer numa tabu ali Simulando a porta Que vai ficar bacana Que fica bem bacana ainda Certo? Então aqui agora Vou ali na serra Vou tirar esses excessos aqui Pra ele ficar Coisa bonitinho Logo em seguida A gente vai determinar Lá na porta Onde a gente vai parafusar Esse batente aqui Que é onde vai servir De batente Vai servir pra botar um sargento lá depois E prender o gabarito Pra você trabalhar com segurança Certo? Pessoal Dando andamento aqui Pra gente finalizar o gabarito A gente tem que vir aqui Certo? Na porta Aqui no caso Eu não tenho uma porta aqui Eu tenho Essa tabu aqui Que simula uma porta Mais ou menos Na espessura que Que se usa as portas Aqui está com 3.1 Certo? Normalmente as portas são 3 Mas é um milímetro de diferença E vai dar pra Quando vocês forem fazer Procurem utilizar Uma madeira da espessura da porta Aqui ó A dobradiça Isso aqui Como se fosse o rebaixo da dobradiça Depois a gente vai até utilizar Esse risco aqui Que eu estou fazendo Já pra demonstrar O funcionamento do gabarito Tá marcado aí Eu vou utilizar Pra demarcar Onde vai o batente Do nosso gabarito É Você pode perceber Que aqui é o buraco De acesso Né? Tá vendo? O risco está aqui Que eu fiz anteriormente Com a dobradiça Ó Certo? Então eu vou vir aqui Do outro lado No gabarito E vou Riscar Aonde eu vou colocar Aquele batente lá Que eu mencionei pra vocês Certo? Que eu vou riscar aqui Ó Tudo muito simples Pessoal Não tem Muito Particularidades Daqui não Beleza Tá riscado Ficou um pouquinho Até fora do esquadro Mas a gente vai A hora que a gente for Parafusar o gabarito lá A gente vai parafusar No esquadro Tá pessoal? A gente vai colocar no esquadro Aqui pelo menor lado Aqui vai Parafusar no esquadro Certo? Então vamos lá Na outra mesa A gente vai fazer isso agora Aqui pessoal Então vamos Vamos colar aqui agora Lembrando que a gente Vai pôr o parafuso Depois tá? Isso aqui é só pra Fixar as coisas certinho E depois a gente parafusa Um tempinho para a cola Segurar aí Aquele espaço lá Da dobradiça Normalmente esse espaço Que vai sobrar lá Na porta Quando fizer o rebaixo A dobradiça vai descer Dentro desse espaço Ainda tá um pouco mole Bom pessoal Então já A cola já Fez o efeito aqui Agora nós vamos Colocar o parafuso aqui Para Para mais resistência Então aí Nosso gabarito Prontinho para o uso Certo pessoal? Já vamos Pular lá Para a nossa portinha Lá E Vamos lá Demonstrar O funcionamento dele Tá ok? Regular A tupia Já pronto Pode Embora Pessoal Então Já chegamos aqui Para a gente Demonstrar A funcionalidade dele Como vocês Podem ver A fresa Está regulada Somente Para Romper O MDF De 6mm Nós vamos Usar Essa dobradiça Uma chapa Até fininha E eu preciso Fazer o rebaixo Para isso aqui Entrar lá na porta Essa chapa Entrar lá na porta Então a gente Vai ter que considerar Os 6mm Do MDF Mais essa chapa Então a gente Precisa Regular a tupia Então Você pode Utilizar O método Mais simples Possível Ó Aqui já vai Ser o rebaixo A conta Da dobradiça Vamos apertar Aqui Pronto Já está Regulado Aqui pessoal É o seguinte Aqui eu já vou Aproveitar Aquele risco Que a gente Fez Né Está pronto O risco E a gente Vai chegar Aqui e vai Instalar Nosso gabarito Olha aí Batente Aqui Vocês lembram Que o meu Gabarito O outro gabarito Mais antigo Lá Não tem Esse sarrafo Aqui Que passa Para as laterais Eu expliquei Já mencionei Antes O porquê Que eu não Tenho Esse aqui Eu deixei Para quem É Sentador De porta Aí Quem é Costumado Sentar Porta Olha só Terminou Lá na sua Porta Onde vai Ficar O Sua dobradiça Simplesmente Você vem Aqui Coloca Um sargento Ideal Pessoal Dos dois lados Tá Aqui eu Coloca De um lado Só Que eu Estou No final Da Tá Mas Ideal Dos dois Lados Ele Pode Vira Dar Alguma Falguinha Esse aqui Eu acho Até Que vai Dar Mas Aí O ideal É prender Um sargento De cada Lado Para ficar Um serviço Bem Bem bacana Vou até Prender Esse daqui Dá para Prender Eu vou Prender Eu vou Para o Cabarito Vivo Como Comentei Com Vocês Ó A gente Já Regulou A nossa Coutinho Lembrando Trabalha Sempre falando Do lado Dozinho A Lira E Esse Lado Aqui E Esse Lado Vai Rodar A Linha Do Cabarito Certo Então Vamos Lá Lá L ele Lá 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 Vamos lá. Super rápido e prático. E o mais importante, né pessoal? Barato. Esse é o barato que pra quem tem uma cenaria e sai de graça. Porque você tem esse monte de sarrafa aí jogado na marcenaria e seu gabarito sai de graça. Olha só pessoal. Esse aqui com um pouquinho, cerca de um milímetro maior do que a dobradice. Eu não vejo defeito, né? Mas pra quem é perfeccionista, ainda pode ajustar isso ainda melhor pra ficar perfeito. Como se diz, o meu ramo não é assentar a porta. Então por isso que eu não me aprofundo muito aí nos ajustes e tudo. Mas aí quem tiver no ramo de assentar a porta e quiser fazer 100% perfeito, consegue. Pra quem é mais perfeccionista ainda, vai ficar 100% perfeito. Vocês podem ver que os cantinhos ficam um pouco arredondados. Eu não acho necessário, mas pra quem acha, ó. Aqui nem precisou disso. O gabarito um pouquinho maior nem precisa. Mas quem é do ramo, que é assentador de porta e que é o ramo mesmo, eu aconselho fazer isso daqui. O trabalho fica bem mais chamativo, né? Bem mais... Pra quem é detalhista pra caramba, isso aqui faz diferença. Ó, cantinho super quadrado. Olha só pessoal. Depois no final a gente vai até parafusar ela aqui pra... A gente vai até parafusar aí pra demonstrar que fica bem bacana. Ó, pra quem é perfeccionista, ó. Tira as rebarbas. Bem bacana. Então pessoal, esse é um dos métodos que a gente sabe fazer com o gabarito, né? Existe outro método. Dá pra fazer sem o gabarito, somente com o tupi e o guia do tupi. Como eu falei, eu nem recomendo. É, pra quem... Eu nem tenho tanta essa habilidade, eu consigo fazer. Mas tem gente no dia a dia que eu creio que vai conseguir fazer, que tem muito mais habilidade. Já acostumado a sentar a porta e vai utilizar a tupi, vai conseguir. É, precisa de regular de profundidade bem maior aqui. É, e precisa ter a mão boa, pra dar a parada no lugar certo, pra não ficar grande aqui, pra dobradiça ficar andando de um lado pro outro. Bom, então vamos passar pro outro método. É, vou aproveitar a posição da tábua aí, pra eu demarcar, riscar aqui onde vai ficar a dobradiça. Vou fazer aqui bem do lado, né? Só um instante. Vou fazer bem do lado um do outro aqui, pessoal. Até título de comparação na qualidade depois, tá? Como que vai ficar? Claro que tem gente que vai fazer e vai ficar bem melhor do que o que eu tô fazendo aqui. Mas é a título de comparação aqui do meu trabalho. Aqui, ó. Marcou que eu sou dobrado isso aqui, o lugar, né? O local. Ó. Riscado. É um pouco mais complicado de regular a máquina pra fazer esse formato aqui. Olha só. A gente vai usar o guia original da máquina, tá? Não sei se é por coincidência, mas eu acho que ele já vai estar quase regulado. A gente vai ter que regular a profundidade aqui. Nesse caso, a profundidade a gente vai ter que regular a profundidade aqui, ó. Eu vou preferir fazer de duas vezes, tá, pessoal? A passada. Apesar de que eu acho que dá pra fazer de uma vez só. Mas eu vou preferir de fazer de duas vezes. Então, eu vou calcular mais ou menos metade. Quem quiser fazer de uma passada só, não tem problema. Vou fazer mais ou menos metade de uma passada e depois eu vou fazer o restante. Regulagem da profundidade aqui, ó. Se você vai encaixar a dobradiça lá na madeira, você precisa regular também a profundidade. Você tem que virar o corte da fresa, né? A vide da fresa aqui e deixar ela reta com a guia. E você vem com a sua dobradiça e encosta aqui, ó. Tá até um pouquinho mais profundo. Mas eu acho que a gente vai fazer assim mesmo. Porque o fundamento é esse aí. Porque cada dobradiça tem uma profundidade. Tem uma espessura. Mas o fundamento é o mesmo. Vai regular com a própria dobradiça. Nós vamos virar aqui, né? Essa tábua aqui. É... Pra poder trabalhar com a tupi na posição correta. Vamos fazer a primeira passada. Depois eu vou ajustar a profundidade lá. Então aqui, pessoal, ó. Aqui que eu mencionei que a pessoa tem que ter a mão boa. Pra dar a parada na hora certa aí. Pra ficar um serviço assim bacana. Então, pessoal. O método agora é esse. Né? Vamos afastar a fresa antes da partida na tupi. Vamos lá. Então, pessoal. Agora nós vamos regular a profundidade aqui. Eu gosto de fazer... É... No risco que eu fiz aqui. É... Gosto de fazer no próprio risco, na própria porta. Entendeu? A tupi já tá frouxa aqui. Pontinho da fresa. Vai comer o risco. É... Vai ficar um ajuste bacana depois. Aqui. Apertou aqui. Pronto. Vamos lá, então. Só observando. Quem quiser fazer isso daí numa passada só, sem problema, tá, pessoal? Eu só acho que força muita marca. Pronto. Vou desligar. Opa! A tábua tá passando agora. A gente detalha do ar. Esse é baixo aqui. Eu, particularmente, não gosto muito desse formato do rebaixo. Ó. Devido a ter que ficar virando a porta. Se você não tiver o cavalete na obra, não tiver uma mesa, sei lá, você vai passar trabalho. Certeza. Fica bacana? Fica. Esse aqui já nem precisa de ajuste. Mas a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui. É... Como diz? Para os caprichosos de plantão, né? Aqueles caras muito perfeccionistas. Pra mim, já dá pra parafusar dobradíssimo sem nenhum problema. A gente vai aqui com o formão e vai tirar somente o arredondado que a fresa deixou, tá, pessoal? Quase nada que vai tirar, né? Mas... Pra quem gosta daquele serviço que encheu os olhos do patrão lá, do contratante, né? Tem que ter um formão bem enfiado e com... Não esteja com os cantos arredondados, tá? Fica... Bem bacana também. A gente vai aprofusar nesse e vai aprofusar no outro. Pra finalizar aqui. Eu não vou nem furar. Isso aqui é uma madeira de jequitibá, bem macia. É... A maioria do pessoal aí vai sentar muita porta que tem... Porta sanduíche, o pessoal fala, né? Tem... A madeirinha de pinos, que é muito macia também. Dá pra fazer sem furar. Tem que colocar o parafuso bem centralizado, tá, pessoal? Existe aí até... As bloquinhas de jafuro centralizando. Olha só. Sem ressalto, bem bacana. Isso aí é o que a gente fez sem gabarito. Vamos passar pra cá. Agora vamos aprofusar no que a gente fez com o gabarito. Provavelmente não vai dar nenhuma diferença de um para o outro, mas... É... Na execução em si, com o gabarito é bem mais rápido, né, pessoal? É mais rápido e eu acho que até mais seguro. Pessoal, então vamos fazer aqui no outro, que foi feito com o gabarito. E depois a gente vai olhar se deu alguma diferença. Parafuso mais centralizado possível. Lembrando, pessoal, eu não sou profissional disso daqui, viu? Eu tô fazendo isso daqui, eu faço algumas vezes aqui na Marcena Ari. Não quero... De longe eu tô querendo competir com quem é profissional da Ari de sentar a porta e tal. De longe. Isso aqui é só... Como diz? Demonstraçãozinha aqui que a gente faz. Pessoal, olha só. Perfeito. Até passar o formão aqui. Retinho. Sem nenhum ressalto. Você pode fazer mais fundo. Se eu quiser aprofundar mais, dobrar disso, pode regular do jeito que você quiser. Utilizando o gabarito ou não. Então, pessoal, na minha avaliação, o resultado final dos dois métodos é basicamente o mesmo. Uma leve vantagem aqui para o gabarito. Mas fazendo sem o gabarito fica muito bacana também. Mas o gabarito ganha, na minha opinião, em agilidade e em segurança. Você apertou o gabarito lá só para trabalhar com a tupia, sem ter que ficar olhando onde vai parar, onde não vai parar. É muito mais rápido. Consigo fazer seguramente uns quatro desse aqui enquanto eu faço um desse. Mas se a pessoa não tem o gabarito também dá para fazer. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar aí no comentário para a gente. Peço, por favor, se puder, dá o joinha no vídeo, inscreva-se no canal, deixa o sininho ativado. Vai estar vindo mais vídeo aí. Tem vídeo em fase de edição para subir para o canal. Dá aquele apoio para a gente aí. Dá sugestão de vídeo. Esse vídeo é uma sugestão, uma dúvida que um dos nossos inscritos teve. E a gente fez aqui para ele e para todo mundo, para quem tiver dúvida. Então a gente pede o apoio. Qualquer dúvida que tiver o nosso alcance de esclarecer, pode deixar no comentário aí, que a gente vai correr atrás, vai tentar fazer com as ferramentas que a gente tem, para estar facilitando aí, passar um pouquinho do que a gente faz aqui para quem precisa. É claro que tem muita gente que sabe muito mais que a gente, mas a gente gosta de compartilhar conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.